E aí galera, beleza, beleza, boa noite, boa noite, já digo boa noite porque aqui já é quase noite já, aqui é 5 e 15 do dia 7 de março de 2016, estamos no país da Suíça, estamos na Suíça, hoje é segunda-feira, acabou de começar a nevar aí, dá pra ver uns floquinhos pequenininhos aí, mas é insignificante, pessoal o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, é a respeito da vontade de ser caminhoneiro, vontade de ser carreteiro, vontade de viajar, pegar estrada e sair por esse mundão afora, eu vou, eu não vou pôr o nome dele não viu, mas eu vou, eu vou falar, eu vou fazer uns prints da conversa que eu tive com o meu amigo, que o sonho dele era trabalhar com caminhão né, sempre, sempre quis trabalhar com caminhão, vida toda, e teve uma oportunidade, tinha carteira E, já tinha um pouquinho de experiência assim, por viagens curtinhas, mas a vontade dele mesmo, era viajar pra estrada, pegar a estrada e sentir a poeira na garganta, rapaz, eu nunca dei tanta da risada, com as histórias que ele me contou viu, eu vou fazer um print da, 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 ele tava conversando comigo ontem no, no Facebook, eu vou fazer uns prints aí, vou agregar aí no, no vídeo, pra vocês verem e imaginar, é, a situação em si, às vezes tem jeito que não, não, não tem cara, não leva jeito pro trem, entendeu, tudo parece ser uma coisa, é, virtualmente, você vê o outro trabalhando, isso que eu conheço ele, já faz tempo já, fui na casa dele, me recebeu muito bem, graças a Deus, e, já tinha um pouquinho assim, de experiência, algumas coisinhas pertinho ali né, segundo ele, mas ele queria era pegar o trecho, viajar mesmo, pra sentir a pressão mesmo da estrada, e, correndo a vida toda atrás disso né, sempre tentando, caminhoneiro, que ser caminhoneiro, meu sonho é que ser caminhoneiro, quero ir pra estrada, pegar o tapetão, e, px, tapetão, e, catatá, música, e, levar a vida, a solta, a vontade, que nem diz o outro, né, e, rapaz, deu, deu de mão pra ele ali, que ele conseguiu a oportunidade de viajar, mas, é, dá uma olhada na história aí, na conversa, o cara não é, não é só ele, tem, tem um outro amigo meu aí, que eu não vou falar o nome, pra não ficar chato, né, é, que entre milhares aí, de amigos virtuais, são vários, eu tenho dó de falar pra ele, mas, eu falo, eu digo, cara, não tem, você não tem jeito pra ser caminhoneiro, não tem cara de caminhoneiro, o cara parece médico, pô, não tem jeito, mas, é, não pode desistir não, tem que ir atrás, até o final, tem que fazer igual esse aí, ó, fez, vai experimentar, pra ver se é o que você quer, é só experimentando, é, roendo o osso, que você vai saber, o gosto da situação, e, nem tudo, às vezes, que, aparenta ser o que é, quando é falado, é uma coisa, e quando é sentido na pele, é outra coisa, e, tem muitas coisas que a gente fala, às vezes, exemplo, rapaz, mas, o cara fala, não, rapaz, mas, você tá desanimando a pessoa, você tá desanimando, sonho é sonho, o cara tem que correr, óbvio, óbvio, sonho é sonho, tem que correr atrás, tem que ir, em busca das realizações, mas, é, é uma, é uma questão que eu digo, que, é só, só sentindo na pele, pra você saber se realmente, é aquilo que você quer, se você tem a vontade disso, se a estrada vai te aceitar também, se você vai aceitar a estrada, porque, é uma vida que, tem um lado bom, 90%, 80% bom, você ganha bem, ganha um salário relativamente bom, pra quem tem pouco estudo, pode se considerar isso, se é que pode se considerar isso, o salário, devia ganhar o triplo, mas, por exemplo, o cara com, a oitava série, ou o primeiro grau que seja, ele não vai arrumar um serviço, de qualificação técnica, aí, pra ganhar mais de, 1300, 1400 reais, é muito difícil, e no caminhão, ele tem a possibilidade, de ganhar mais, deveria ganhar 20 mil, 30 mil, mais até, mas, ele tem a possibilidade, de ganhar no caminhão, em um saláriozinho, de, 4, 5, 2, 3, sei lá, dependendo a carga horária, que ele trabalhar, e, dá uma olhada na conversa aí, ó, vou pôr o print, aí, pra vocês verem, e veja a situação do homem, viu, ó, eu vou colocar agora, já, vai acompanhar ali, eu vou fazer um recorte, um printzinho, e daí, você dá uma olhada na conversa, pra vocês verem, é, é por aí, viu, é o que eu sempre falo, mas, pelo menos, tá experimentando, tá sentindo na pele, tá vendo o que, o que que é, olha aí, pra vocês verem, e, olha aí, pra vocês verem, tchau, Viram só? É, pois é É mais ou menos nessa situação aí O cara tá aí O cara tá se lascou Você todinho, rapaz Ele não quer mais nem voltar Quer me entregar o caminhão E não é o primeiro, não Isso aí é só um exemplo que eu cito pra vocês Porque não é o primeiro que eu vejo isso Eu vejo muita gente fazendo isso Que acha que consegue E depois acaba Tendo uma surpresa Da realidade E eu falei, Pedro, tem 25 anos Que eu vi esse troço aí Que você experimentou uma viagem Sem demagogia Sem querer desmerecer ele Ou ninguém, quem seja Mas é Isso aí é pra vocês verem A realidade De você realmente Ir pra estrada Porque quando você fala assim Eu quero ser É uma coisa Agora eu vou aguentar É outra, né? Então tem muitos detalhes Mas eu sempre incentivo Eu animo todo mundo Tem que experimentar Nessa vida a gente não é Nada A gente vai saber se a gente não tiver Experimentar um pouquinho De cada coisa E você nunca nasce Ninguém nasce sabendo Como é que vai ser Essa transição Essa dor Essa vontade seca De querer ser Ela vem através da experiência Você vai sentir E vai ver Se é aquilo que realmente você quer Porque as dificuldades Que encontra-se O nosso transporte brasileiro É muito grande A gente tem aí Tudo abandonado Rodovia Não tem um apoio De nada É tudo Mal conservado E A própria classe também É muito desunida Estraga banheiro Na estrada Cometem atrocidades Na estrada Fazem Do caminhão Uma ferramenta De guerra Não procuram Trabalhar Vamos Ter mais respeito Gente Olha Eu não Quero ser Um cara Muito otimista Mas eu digo Para vocês Que se 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 É A gente Tivesse Respeito Pelo próximo Respeito Pelas coisas Do próximo Respeito Pelo Seu companheiro É Não estragando O banheiro Não quebrando Uma instituição Onde você vai usar Dendo Um pátio De empresa Um banheiro Dentro de uma Um lugar Onde você vai usar Outras vezes Que você vai Utilizar Todos os serviços Uma cozinha Onde você pode Cozinhar Dentro de empresa Você possa cozinhar Uma coisa Que um companheiro Deixou Ou as vezes Até ignorar Uma certa pessoa Que fez algum desaforo Para você na estrada Gente Se esse cara Tiver um pouco De consciência E melhorar nisso 70% Da nossa classe De caminhoneiro Ele acaba Já mudando Muito A questão Do respeito Por si próprio A questão De respeito Por Pelo seu companheiro Pelo patrimônio Dos outros Não utilizar O caminhão Como uma ferramenta De guerra Saber Tratar As pessoas Da forma Que você Gostaria Que fosse tratado Utilizar o caminhão Para trabalho Não roubar A empresa Não roubar O seu patrão Não roubar O seu ganha-pão Não estragar A ferramenta De trabalho Ignorar Certas Banalidades Que a gente vê Na estrada Não ser vingativo Isso aí Já melhoraria Olha 50% Do resto Ia vir Com consequência Disso Ia se arrumar Sozinho Sozinho Fica a dica aí Galera Um abraço aí Bate papo Informal Com vocês aí Clica no E se inscrever No canal Ali Se inscreve Aqui em cima Tem um izinho Ali Aqui Tem um izinho Ali nesse canto Você vai clicar Ali para ver O playlist Valeu galera Um abraço